Atenção, temos a previsão de risco de tempo severo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Teremos chuva volumosa, tempestades e a formação de um novo ciclone extratropical. Como ficará o tempo na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a previsão de risco de tempo severo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e também a formação de um ciclone extratropical. Vamos responder as seguintes perguntas. Quais são os impactos esperados dessas condições climáticas no Brasil? Em quais estados teremos tempo severo e tempestades? E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Uma frente fria localizada entre o sul e o sudeste do Brasil esteve causando chuvas expressivas nessas regiões nos últimos dias. O IMET emitiu alertas de tempestades ontem, quarta-feira, dia 25, com possibilidade de acumulados de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e em parte do Mato Grosso. Os alertas continuam nesta quinta-feira, dia 26 de outubro, abrangendo todo o sudeste, que inclui os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de grande parte do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e sul do Mato Grosso. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. Será que as chuvas continuam ao longo dos próximos dias no centro-sul do Brasil? A resposta é sim. Entre esta quinta-feira, dia 26, e a sexta-feira, dia 27, as chuvas serão frequentes em todo o sudeste, em grande parte do sul e do centro-oeste, incluindo especialmente o Paraná, o Mato Grosso do Sul e Goiás. Entre sexta-feira, dia 27, e sábado, dia 28, um novo sistema ciclônico vai se formar, causando tempestades ainda mais intensas na região sul, em especial no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O sistema trará acumulados altíssimos e rajadas de vento intensas que podem causar danos em ambos os estados. Resumindo, teremos a formação de mais um ciclone extratropical no final de semana. Há previsão de acumulados que até domingo, dia 29, podem chegar a 300 milímetros de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no sul do Mato Grosso do Sul. Nos demais estados do sudeste e do centro-oeste, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, os acumulados podem passar dos 100 milímetros de chuva. Em resumo, há previsão de tempestades e chuvas expressivas em praticamente todo o sul, sudeste e centro-oeste até domingo, dia 29, com acumulados que devem ultrapassar os 100 milímetros e podem chegar a 300 milímetros de chuva. Essas tempestades, previstas até o fim de semana, podem causar danos expressivos, com riscos de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de objetos altos, como placas, além de alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas urbanas. Além disso, devido ao avanço de uma massa de ar frio, as temperaturas podem cair levemente ao longo dos próximos dias no sul, sudeste e também no Mato Grosso do Sul. O frio, no entanto, não será tão expressivo e, embora seja sentido com maior intensidade no Rio Grande do Sul, não deve causar geadas tardias no território gaúcho. E como ficará o tempo no final de semana? Então, atenção, fim de semana de chuvas intensas, principalmente no sul. Após um breve período de tempo estável, depois da passagem da frente fria, as chuvas prometem retornar à região sul na última sexta-feira de outubro. Nesta sexta-feira, dia 27, o dia começa com poucas chuvas em grande parte da região sul. Já o sudeste ainda estará sob influência da frente fria, que estará atuando na altura dos estados do Espírito Santo e também de Minas Gerais, provocando chuvas na região. Atenção que entre terça-feira, dia 27, e domingo, dia 29, os acumulados poderão facilmente ultrapassar os 100 milímetros em diversas cidades do oeste do Paraná e de Santa Catarina. A partir do final da manhã e início da tarde de sexta, um cavado em baixos níveis associado a uma baixa pressão atuando sobre o Paraguai passará a provocar chuvas mais intensas que poderão ocorrer na forma de tempestades no oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Ao longo da tarde e início da noite, esse cavado se deslocará para o sul, levando as instabilidades para os estados de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, enquanto uma outra perturbação em baixos níveis provocará tempestades nas regiões sudeste e centro-oeste. Na noite de sexta-feira para sábado, dia 28, na madrugada de sexta para sábado, a chuva irá se intensificar e ficará mais concentrada na porção norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná. Essas chuvas serão potencializadas pela combinação de um cavado em médios níveis da atmosfera com a divergência dos ventos em altos níveis. Ao longo do dia, a probabilidade de novas ocorrências de tempestades e chuvas intensas continuará alta para as porções oeste dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Já no domingo, dia 29, as chuvas continuarão concentradas em todos os estados da região sul, passando a ocorrer com mais intensidade no norte do Rio Grande do Sul, à medida que o cavado se desloca em direção ao oceano e dá início ao processo de formação de um novo ciclone extratropical, como eu já disse no início desse vídeo, a leste do Rio Grande do Sul. Inicialmente, esse ciclone auxiliará na organização das chuvas na região sul, mas no final da tarde, início de noite do domingo, também provocará chuvas em partes do sudeste, principalmente em São Paulo. Em algumas cidades, os acumulados de chuva poderão chegar próximo ou até mesmo superar o acumulado de 100 milímetros entre sexta e domingo, como é o caso de Chapecó, São Miguel do Oeste, Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão. Toda atenção é necessária para essas regiões, já que esses acumulados poderão causar novamente a elevação dos níveis dos rios e provocar novos episódios de inundações e deslizamentos. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a previsão de tempo severo e tempestades no Brasil e agora me diz como que está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo frio, está calor, comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento, a sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu te convido também a acessar a nossa loja virtual, caso você esteja precisando de um guarda-chuva novo, talvez um ventilador, um aparelho de ar-condicionado ou qualquer outro tipo de eletrodoméstico, você vai encontrar com certeza na nossa lojinha virtual. O link você encontra tanto na descrição desse vídeo como no comentário fixado aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos produtos. E eu também te convido a assistir mais um vídeo aqui do canal, dá uma olhadinha aí nas nossas playlists, tem vídeos falando sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer no Brasil, sobre o vulcão em São Paulo, o vulcão em Nova Iguaçu, tem muitos conteúdos interessantes que vale a pena você conferir. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa, posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau, 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 tchau!